Um tweet que viralizou alguns dias atrás não está 100% correto, apesar de muita gente ter visto esse tweet aqui, mais de 8 mil likes. Esse perfil aqui, Infos, sobre CS, falou algo que não foi 100% o que o Fallen disse em live. Pois é que ele cita, amanhã estou indo para os Estados Unidos para fechar o The Last Dance, assinar o contrato com uma organização estrangeira. Mas o que o Fallen realmente falou na sua live foi o seguinte. Quando sai o anúncio, rapaz, vou te dar uma coisa pra vocês. Domingo estou indo para os Estados Unidos para assinar o contrato, fala pouco, mas fica a dica aí. Domingo estou indo para os Estados Unidos para assinar o contrato, bate e volta. Tem gente que vai achar que é mentira, mas fica a dica aí, domingo assinar o contrato vai ser questão de tempo. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Ele citou aqui que o Fallen falou que iria amanhã para os Estados Unidos, no caso era um sábado. Mas eu não ouvi em nenhum momento o Fallen falar a respeito de organização estrangeira. Isso daqui foi subentendido pelo fato do Fallen estar indo para os Estados Unidos assinar o contrato lá e não uma informação verdadeira. Então, fake news, esse tweet aqui não está 100% correto. A gente já sabe, foi confirmado que a Imperial Sports fez proposta pelo Last Dance, querem contratar. Já rolou aí o anúncio oficial da saída do Boltz, da MBR. O Fallen afirmou que vê com bons olhos a proposta da Imperial. E isso indica muito que eles já tinham fechado um contrato. Até porque rolou também um jantar lá em São Paulo, onde eles, em teoria, estariam comemorando a contratação pela Imperial e Sports. Temos informações também que a Imperial tinha emprestado computadores para lá no The Last Dance jogar lá em São Paulo. O Boltz acabou vazando também em uma entrevista um PC com um adesivo da Imperial. Mas, recentemente, vazou também na live do Boltz o WhatsApp dele com algumas informações que temos que prestar atenção. Primeiramente, JP mandando aqui para ele, ImpBoltz, já sugerindo aí que a tag do Boltz seria Imp de Imperial. E o mais importante aqui, um grupo Last Dance Business, onde o Felipe, CEO da Imperial Sports, manda uma mensagem que amanhã devemos ter um panorama, provavelmente um panorama sobre o contrato, sobre o acordo que eles deveriam fechar. Até consegui perceber aqui uma paradinha em cima, onde provavelmente alguém perguntou Fallen e Fer já viajou, menos você. Deve ter sido algo assim. Então, a galera está também tentando entender por que o Boltz ainda não viajou. O Fallen e o Fer já se encontraram nos Estados Unidos. Tem agora um stories mais atualizado do Fer e um carro que parece ser um Mustang. Tudo indica para mim que o Fer estava dentro do Mustang do Fallen. Se a gente reparar aqui na foto, essa parte da frente do carro, parece muito ser o Mustang do Fallen. Cor do carro aí, branco. Tem aqui as duas aberturas de entrada de ar aqui no capô. Então, continuo acreditando firmemente que o The Last Dance vai fechar com a Imperial Sports. E tem um motivo por trás deles estarem assinando esse contrato nos Estados Unidos e não no Brasil. A única forma de fechar um contrato para o The Last Dance que fosse em dólar e não em reais teria que ser nos Estados Unidos, já que por lei não é permitido no Brasil fazer esse tipo de acordo. E também a gente já acreditava desde o começo desses boatos a respeito do The Last Dance que a organização iria ter a sede fora do Brasil, bem provavelmente nos Estados Unidos para jogar com os times da gringa, para treinar realmente para o próximo Major já fora do Brasil. Mas se classificando como uma organização da América do Sul, mais especificamente para que eles possam aí ter chances maiores também de entrar, já que na gringa é ainda mais difícil de se classificar para um Major. E para completar, temos o site da Imperial Sports e Manutenção. Eles estão preparando com certeza o anúncio do The Last Dance. Eu não tenho mais dúvidas, o Fallen até pegou uma Butterfly Emerald, ou seja, cor verde, fotos do anúncio da Last Dance totalmente verde. Galera, vamos confiar, provavelmente The Last Dance já vai estar anunciando definitivamente a contratação aí pela Imperial Sports. E eu acho que a galera que estava conspirando aqui a respeito de uma organização estrangeira está contratando The Last Dance. Isso aqui não foi confirmado, isso aqui foi só um boato, talvez foi só uma transcrição errada aqui no Twitter, já que o Fallen não falou nada de organização estrangeira. Então eu continuo achando que sim, eles fecharam com a Imperial Sports. O que vocês acham? Deixem nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, falou!